olha aí galera fazer agora um trabalho legal com jabuti ó esse é o jabuti aqui ó esse é o pai na família aí tá bom vou mostrar pra vocês aqui agora os outros jabuti ó tem um galo passando aqui passeando esse lindo galo aqui ó olha aí que lindo galo galera show de bola olha que galo lindo galera olha aqui ó um jabutizinho aqui comendo alguma coisa ali olha o galo aí mais uma vez e agora galera vou mostrar pra vocês aqui a família toda galera olha aí a família toda se alimentando aqui de mamão olha que legal galera família jabuti aqui ó se alimentando aqui de mamão eles adoram frutas e aí ó mamão se alimentando de mamão que a família jabuti aqui tem dois adultos né quatro menores aqui né são seis tem esse filhote aqui também sete e esse aqui é o pai de todos aí ó o xerifão o dono da casa e esse é o maior galera o pai de todos aí olha aí ó é o patrão é o dono da casa aí ó aí daí caminha só olha aí ó e vamos lá vamos lá que a família tá esperando para almoçar rapaz e nessa velocidade aí você vai demorar e vai acabar o almoço hein adianta vamos lá vamos lá adianta o lado que vai acabar o moço rapaz ó rica vai comida vai acabar hein nessa velocidade aí meu amigo a pressa passa o rapaz vamos que vamos se vocês gostarem aí galera se inscreve lá no canal daquela super força pra gente aí ativa o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos ele tá chegando galera ele vai chegar em tempo ainda vai chegar a tempo de se alimentar vamos que a família tá esperando rapaz olha aí tá chegando tá chegando na hora certa ali passou pela latinha de cerveja ali opa e tá chegando para alimentar ali chegou galera ele conseguiu ó a família toda juntas agora olha aí ó todo mundo aí ó se alimentando aí ó o papai a mamãe aqui dando uma fugidinha tem ali um outro grande ali não sei se é deve ser parente né e tem os filhotes ali tem o caçulinho aqui ó essa é a família jabuti galera beleza tamo junto e é nóis valeu galerinha forte abraço fiquem todos com deus fui